Música Você é minha vila, o melhor de amor, paixão pra vida inteira, a mais famosa é ela, Vila Maria, canta a ilha, vem vem, 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 vem Música E no balanço das ondas, areia, beleza forte tem, na aldeia clareia, sal do sincretismo na religião, gostou de ler, só tem mais humor, desafiado a emoção Viratas, aventureiros, perdas, mistérios e sedução, é música do ouro, ambição, vai e vem da maré, simfonia do ar Música Você, 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 o meu paraíso em Hapaela, a grande capitão da vela, filha dela, droga dessas lindas cachoeiras, desamona com a beija do meu céu, e nesse carnaval, e nesse carnaval, e nesse carnaval, alô Ebi, tá chegando a vila Maria, tá chegando a vila mais você, vamos lá, o melhor de amor, paixão pra vida inteira, Vila Maria, tá chegando a vila mais você, 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 Música 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 Todo meu som, oba, é você minha vila Alô, Ebi, alô, Ebi, faleci no CD Tá chegando a Vila Maria, tá chegando a Vila Maria Vambora, vambora, vambora É você minha vila, o meu grande amor Paixão pra vida, a mais famosa, a mais famosa Quem, quem? Vila Maria, canta aí Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora 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 Legenda por Sônia Ruberti